Viver de amores Seguirem em paz Porque são loucos São loucos Como nós ainda somos E amam Como nós também amamos São jovens Como nós também já fomos Namoram Como nós já namoramos Trazem na boca Em cada beijo um grito Grito de amor O seu amor ilude Amor e uma cabana É tão bonito Quando se tem nas mãos A juventude Momentos de prazer Na vida a pouco Previdos No cantar da melodia Deixa-os amar em paz Porque são loucos São loucos Como nós somos Deixos amar em paz Porque são loucos São loucos Como nós fomos unidos Deixa-os amar em paz Que são loucos Que é uma mulher